A Sônia é uma cantora eclética, tanto pelo repertório como a sua disposição também de percorrer todo e qualquer campo onde a música está presente. Omer Val, nome consagrado aqui no Mar de Verdade, o integrante do grupo Perdidos e Achadas, já foi cantor dos sobrados, o rindo e a liberdade nesse parque. Para todos nós, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2011, vamos receber com aplausos, Sônia Furtu e Rômen Val. A Sônia Furtu e Rômen Val. A Sônia Furtu e Rômen Val. Omer Val. A Sônia Furtu e Rômen Val. E nós, eu vou nos seus caros de corão. Veja, me veja. Que Deus! Que Deus quer que você jantar Para os filhos de cor, cantar Chorar, voltar Quando o coro monte até A gente a coro de amor Para eles, meus caros de corão É... Já o povo ficou... Choro... Pelas ruas ele acaba E o coitado chorava Não se foi doce até o lado do mundo Não se foi doce até o lado do mundo Para ele, as vidas, a dor Para ele, a mulher do mar É... Já o povo ficou... Conceito seu vinteiro Para ele esquecer aqueles maus Amor Isso aconteceu Que da vida me deu Me deparou Sua grande dor que foi Se acaso você chegasse ao meu Já foi em contas que aquela mulher Que você deixou Ela que tinha coragem Já o povo ficou... Já! 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 colors. Já! Não! Já! 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 Tenho! Gostei, eu gosto muito de trabalhar com o Roberto Alto Estou feliz, claro, porque a gente está ficando mais velho E está continuando cantando E tem gente aí com a idade da gente que está ficando com Alzheimer Com essas coisas aí E graças a Deus a gente está agradecendo a Deus de estar aqui vivo cantando, né? Gostei, eu gosto mais Pela saudade de um bate eu peço mais Gostei, eu gosto mais Gostei, eu gosto mais Gostei, eu gosto mais Gostei, eu gosto mais Fantasia, entrete com versos de chorão Contente, entrete com versos de saudade Ai, 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 ai Contente na fantasia Contente com versos de chorão Contente, entrete com versos de chorão A terra da terra que condeu o brilho do povo Olha, olha como se parece Na humanidade, no amor de Cristo acabou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL